Atirei o porquinho daqui de dentro Aí eu armei de novo pra pegar mais porco Aqui não deu pra explicar pra vocês O passo a passo Pra fazer a armadilha aqui de tropeço Mas vou mostrar pra vocês Que vocês vão entender É uma vara, essa vara aqui que vem aqui na porta E vai lá embaixo Naquele outro toquinho aqui Aí você joga o milho de baixo Na hora que os porcos Entra aqui, que começam a comer Entra de dois, três, ele vai esbarrar Nesse pau aí, ele vai escapulir da cabeça Daquele outro pau lá e a porta vai descer Não tem como escapar De não bater nessa aí Porque o porco entra de muito Três, quatro, aí acaba batendo Não precisa esbarrar, qualquer barrãozinho que der ali Ele escapa da cabeça daquele toquinho lá E a porta já desce na hora Porque ela vai pra frente E a porta dispara Tá vendo? É muito simples Pra quem quer pegar porco O javali Qualquer outro animal aí, é isso aqui A espécie de porco aí É muito simples, tá vendo? Olha lá Dois toquinho E uma lasca de pau Tá pronta a armadilha Tem vários jeitos de fazer Tem outros Outros de jeito mais Fica mais sensível de desarmar Mas Não pode ser muito sensível Tem que esperar entrar muito porco Pra poder esbarrar aí Pra poder pegar mais um pouco Então é isso aí, galera Tá pronta a armadilha